Altair, se R$ 28.559 já me obriga a declarar imposto de renda, como que eu posso receber R$ 68.559, não pagar imposto de renda e não ser obrigado a fazer declaração? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre imposto de renda 2022, trazendo para vocês informações relevantes, informações importantes. Eu sou contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos canais que mais ajuda e educa empreendedores em todo o Brasil. E também patrocinado pela Solução no Contábil. Então, para você que vai abrir uma empresa, para você que precisa ter um negócio ou já é empreendedor, nós podemos te ajudar com contabilidade, gestão financeira e tudo o que você precisar para o seu negócio, para que você possa crescer e se organizar, o primeiro link na descrição, ou o segundo ou terceiro link. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos falar sobre essa questão do imposto de renda de novo. Inclusive, vai ficar o link também do imposto de renda na prática, para você que quer aprofundar um pouco mais do que eu vou falar aqui. Tem um treinamento com um preço muito acessível para que você possa fazer e aprender também tudo sobre o imposto de renda e principalmente esses cruzamentos que a Receita Federal vem fazendo. Bom, a gente tem ali a obrigatoriedade, a produção sempre me lembrando, pede para dar o joinha. Então, já deixa o teu like aí e já comenta aqui o que você está achando do vídeo, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas também e compartilha essa informação que é bem relevante. Bom, quando nós vamos fazer a declaração do imposto de renda, a gente pede primeiro para avaliar a situação patrimonial e financeira do contribuinte para ver se ele está obrigado ou não a entregar o imposto de renda. Então, para a entrega de imposto de renda, você tem ali R$ 28.559,70, acima de R$ 40.000,00 isento. Depois você tem mais de R$ 300.000,00 de bens que você é obrigado a declarar. Se você teve ganho de capital, fez alienação de venda de imóveis, venda de imóveis durante o ano, você também é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda, investiu em bolsa de valores, enfim, você é obrigado também a declarar seu imposto de renda. Recebeu dinheiro também do exterior, de plataformas do exterior, de YouTube, Unifans, qualquer outra plataforma, TikTok, recebeu e também passou de R$ 28.559,00, recebeu e recebeu do exterior, também é obrigatório você declarar. Agora, existe esse valor de R$ 68.559,00 que eu trouxe para vocês aqui, para que vocês possam avaliar e entender que nem sempre você é obrigado a declarar porque você teve uma movimentação bancária. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, eu passei mais de R$ 60.000,00 na minha conta, eu sou obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Depende, tá? Depende, precisa avaliar. Inclusive, eu falei no outro vídeo atrás, no vídeo que eu falei sobre a questão da multa do MEI, que é uma multa com mais de R$ 300.000,00. Se você não viu o vídeo, está aqui que o MEI recebeu mais de R$ 300.000,00 de multa, então você pode assistir lá. A gente sabe que, via de regra, a receita vai pegar não só a informação bancária, mas contra as contrapartidas que você tem aí em relação ao seu recebimento. Ou seja, pessoas que já declararam, que te pagaram, que te passaram esse valor e hoje você é obrigado a fazer essa declaração. Então, isso precisa ser avaliado, tá certo? Agora, vamos lá. Por que eu trouxe R$ 68.559,00? Se você recebeu até R$ 28.559,00 tributado, você não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda, certo? Porque é acima de R$ 28.559,70. Então, esse é um ponto. Se você recebeu até R$ 40.000,00 isento, você também não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Altair, mas por que? Então, se passar R$ 40.000,00 na minha conta, eu seria obrigado a fazer a entrega da declaração? Não, necessariamente. Por quê? Porque você poderia falar que você recebeu uma doação e os R$ 28.559,00, você poderia fazer, um carneleão mensal disso daí, que também não te gera imposto de renda. Então, você pode lançar direto lá em tributado, recebido ali de pessoa física, que você também não pagaria imposto, se for o caso de você declarar. Agora, é lógico, quando você recebe ali e você declara o recebimento também da doação, você deveria fazer a entrega dessa obrigação, porque você teria que justificar. Então, assim, se você não justificar, se você não fizer nada, está tudo bem, segue o jogo. Agora, se você for querer declarar, você teria que declarar também. Quem te doou isso aí pode ser qualquer pessoa, desde que... E não precisa ser só uma pessoa, pode ser duas, três pessoas, enfim, você poderia receber esse dinheiro sem a obrigatoriedade de declarar. Agora, se você for declarar, o ideal é que você lance isso. Mas, olha, 28.559 tributado, 40.000 isento. Então, quer dizer que passou 68.559 na minha conta e eu não sou obrigado a fazer declaração de imposto de renda, desde que a pessoa, ninguém, outra conta partida, declare que te pagou acima desses valores para a Receita Federal, que aí te obrigaria a fazer a declaração de imposto de renda. Bom, se quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, está aqui na descrição, imposto de renda na prática, é só você acessar, nós montamos um treinamento exclusivo para ajudar pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, entregar a sua própria declaração, corrigir a declaração que já foi entregue, enfim, ter acesso a todas as informações. Está certo? Então, se inscreva no canal, ative as notificações aqui para não perder nenhum conteúdo. Te espero aí no próximo vídeo. Um grande abraço.